Começa agora diretamente dos estúdios da FA Produções, o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo um passado de presente para você. Comunicando, Fernando Aires, seu amigo de hoje e sempre. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade, estamos nesse momento, Senhor, apresentando mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo aos nossos amados irmãos. Abençoe a cada ouvinte que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até as 11 da manhã. Fica conosco, nos dê uma ótima e abençoada edição na atuação da companhia. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. Eu não prefiro amar Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito bem, queridos, estamos aqui mais uma vez, aqui, juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos, para juntos apresentarmos mais uma edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. É, hoje, como sempre, atendendo aos nossos queridos e amados irmãos. E para você que vai chegando nesse momento, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, hoje, atendendo aos nossos queridos e amados irmãos. Para você que vai chegando nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 11 da manhã, que nós temos aqui, ó, diversas peças musicais que nós vamos dedicar para todos vocês, meus queridos e amados irmãos, que sempre estão dando o ar da sua graça aqui na nossa programação da FA Produções. Para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida, e fique conosco até as 11 da manhã, povo de Deus. Muito bem, queridos, agora 10 horas em ponto, vamos para aquele quadro, é, vamos para aquele quadro que você gosta muito, aqui na nossa edição especial, que é o quadro. E agora o quadro, peça seu hino preferido, onde você vai pedir o seu louvor e fazer o seu oferecimento. Muito bem, queridos, agora são 10 horas em ponto, povo de Deus. Agora são 10 horas em ponto, você agora está no quadro, peça seu hino preferido. E no quadro, peça seu hino preferido de hoje, nós vamos dedicar para a primeira de hoje, meus amados e queridos irmãos, é, para a baianinha de Jesus, esta linda canção do pastor Zé Ramalho. É, meus amados e queridos irmãos, vamos dedicar para ela o louvor, vamos evangelizar, vamos juntos evangelizar para a glória de Deus, juntamente com o pastor Zé Ramalho, que esta canção vai para a baianinha de Jesus. E para você que vai chegando neste momento, vai compartilhando, meu querido e minha querida, e fique conosco até as 11 da manhã. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. E esta vai para você, baianinha de Jesus, aí de Castro, no Paraná. Vamos de louvor e voltaremos já, já. E aí? Aí a minha querida Bete Miranda já está ligadinha conosco. Bom dia na página incrível para você, minha querida Bete Miranda. Vamos compartilhando, povo de Deus, e fique conosco até as 11 da manhã. Vamos evangelizar, lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, ou em qualquer lugar. Lá no sertão, na goça, na rua ou na praça, até quando Jesus voltar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Bom dia, minha amiga querida Ariana Lima. Já está aqui da doar da sua graça. Já está aqui da doar da sua graça. Vamos, vamos, evangelizar. Vamos, vamos, evangelizar. RGFJR, 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 RGFJR. Vamos compartilhando, povo de Deus, e fique conosco até as 11 da manhã. Vamos, 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 evangelizar. Vamos, vamos, vamos evangelizar. Em todos os lugares onde Deus mandar Vamos, vamos, vamos evangelizar Vamos, vamos, vamos evangelizar Vamos, vamos, vamos evangelizar Em todos os lugares onde Deus mandar Rede fjr.com Muito bem queridos, tá então Você acabou de ouvir com o pastor Zé Ramário Vamos evangelizar Que essa foi para a minha querida Baianinha de Jesus Deus abençoe a sua vida Minha querida Baianinha de Jesus Que sempre está doada a sua graça Aqui na nossa programação da FA Produções, meus amados e queridos irmãos E já que estamos falando em Baianinha de Jesus Lembrando aos irmãos que hoje Às 17 horas você não pode perder também A programação Deus é Fiel É diretamente lá de Castro no Paraná Para o Brasil e o mundo de audiência Você não pode perder Meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus para a minha vida e para a sua vida Hoje é das 17 Até às 19 horas A programação Deus é Fiel Na prestação da cantora Baianinha de Jesus Você não pode perder meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus para a minha vida e para a sua vida Em nome de Jesus Muito bem, recadado nesse momento Agora 10 horas mais 6 minutinhos Vamos agora dedicar os próximos louvores para ela Que já está ligadinho conosco Minha amiga querida Ariana Lima Vamos dedicar para ela Um louvor que ela gosta bastante E que ela não deixa de pedir Como sempre na Rádio Prisma SP Com Davi e Vicente E o Sinto um Fuego E também o hino 614 Da nossa arpa cristã O hino Terra Feliz Vamos de louvor E voltaremos já com muito mais para vocês E essa é para você Minha querida amiga Ariana Lima Lá de Barueri Em São Paulo Ligadinha aqui conosco Aqui na nossa programação da FIA Produções Vamos de louvor E voltaremos já já com muito mais Para vocês Opa Agora 10 horas mais 7 minutinhos Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Hay um caminho na Bíblia Que é para você e para mim Hay um caminho na Bíblia Que é para você e para mim Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Hay um caminho na Bíblia Que é para você e para mim Hay um caminho na Bíblia Que é para você e para mim Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora Estão compartilhando o fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Eu sinto um fogo que me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta, aqui se ora Se alaba a Deus a toda hora O Espírito Santo me está quemando O Espírito Santo me está quemando O Espírito Santo me está bautizando Aqui se canta Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões deste lindo país Que Jesus foi ao céu preparar Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por vir Vou morar, vou morar Nesta terra celeste por vir Cantarei neste lindo país Pelos mundos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem tristeza deixa-me sem dor Vou cantar, vou cantar Nesta terra celeste por vir Vou cantar, vou cantar Nesta terra celeste por vir Deixarei este mundo afinar Para ir a Jesus adorar Nesta áurea cidade festar Mil venturas sem fim vou gozar Vou gostar, vou gostar Nesta terra celeste por vir Vou gostar, vou gostar Nesta terra celeste por vir Muito bem, tá então meus queridos e amados irmãos Vocês acabaram de ouvir estes belíssimos louvores com Davi e Vicente E eu sinto um fuego E também você ouviu o hino 614 da nossa harpa cristã O hino Terra Feliz Que esses louvores foram para minha amiga querida Ariana Lima Que já está ligadinha conosco Deus abrisse sua vida grandemente Minha amiga querida Ariana Lima lá de Barueres, São Paulo Cadeira cativa aqui da nossa programação da FA Produções Muito bem meus queridos e amados irmãos Agora 10 horas mais 13 minutinhos Parece que tem aqui um pequeno problema técnico aqui Nosso beijinho, mas vamos voltando aqui Para a glória de Deus Glórias a Deus Louvado e agradecido Seja o precioso e glorioso nome de Jesus Vamos voltando aqui Para a glória de Deus Ok, muito bem Muito bem meus queridos e amados irmãos Para vocês que estão chegando agora Vocês estão na nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis Hoje atendendo aos nossos queridos e aos nossos amados irmãos Para você que vai chegando nesse momento Vai compartilhando, meu querido, minha querida E fique conosco até as 11 da manhã Que agora são exatamente 10 horas Mais 14 minutinhos Pobre de Deus Para você que vai chegando nesse momento Vai compartilhando, meu querido, minha querida E fique conosco até as 11 da manhã Pobre de Deus Muito bem queridos Lembrando também aos irmãos também Que hoje de 20 até as 22 horas Você não pode perder também o programa Olha eu aqui Na comunicação do nosso querido e amado irmão Isaac Ferreira Diretamente lá da web rádio Nossa Esperança Você não pode perder meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus para a minha vida E para a sua vida Hoje de 20 até as 22 horas Você não pode perder o programa Olha eu aqui Na comunicação do nosso querido e amado irmão Isaac Ferreira Isaac Ferreira, espero por todos vocês Povo de Deus Muito bem queridos Agora são exatamente 10 horas Mais 15 minutinhos Nesse momento Vamos prosseguindo É Vamos prosseguindo sim Dedicando os próximos louvores Para todos vocês Meus queridos e amados irmãos Que sempre estão Dando o ar da sua graça Aqui na nossa programação da FA para vocês Vamos nesse momento Dedicar os próximos louvores Com Oswaldo Nascimento O Fogo do Senhor Que essa vai para a minha querida Cantora Laís Moura Lá de Herculande Em São Paulo E também você vai ouvir Também com o cantor Nicolete Na Casa do Oleiro Que essa vai para Meu querido Isaac Ferreira E também a sua esposa Adélia Aí do bairro do Bom Jardim Aqui na nossa capital Fortaleza No estado do Ceará Vamos de louvor E voltaremos já Com muito mais para vocês Vamos compartilhando Povo de Deus E fiquem conosco Até as 11 da manhã Povo de Deus Vamos de louvor E voltaremos já já Com muito mais para vocês Vamos lá Vamos lá Fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda O fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Fogo que queima pecado, malícia, prostituição Lascibe, glutonaria, ciúmes e divisão Blasfêmia, irida, esportia, orgulho, murmuração Inimizade, porfia, inveja e dissenção Manda fogo, fogo meu senhor, fogo, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda O fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Quero obter energia, para poder divulgar Esta mensagem que salva, que tem poder pra curar Quero obter energia, para mortos ressuscitar Quero obter ousadia, para demônio expulsar Manda fogo, fogo meu senhor, manda, quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda O fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Quero ver fogo caindo, quero ver o coxo andar Quero ver fogo caindo, quero ver o muro falar Quero ver fogo caindo, quero ver o escudo escutado E cego que for sarado, de alegria chorar Manda fogo, fogo meu senhor, fogo Quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda O fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Quero ver fogo caindo, e o senhor batizar Quero ver crente pedindo, e o senhor renovar Quero ver almas chorando, ao meu senhor se entregar Quero ver anjos constantes, em nosso meio voar Manda fogo, fogo meu senhor, fogo Quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, manda, faz meu coração arder Fogo, fogo meu senhor, manda O fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Fogo, fogo meu senhor, fogo Quero sentir teu poder Fogo, manda meu senhor, o fogo que mais asfia, o fogo que nas arsardia O fogo que não consumia Fogo, fogo meu senhor, fogo Quero sentir teu poder Fogo, fogo meu senhor, manda Fogo, fogo meu senhor, manda meu senhor, manda meu senhor, o fogo que mais as �ers Na casa do moleiro Não tem vaso quebrado, não O moleiro é poderoso Quando quebra, faz de novo Não deixa o vaso ali no chão Na casa do moleiro Não tem vaso sem honra, não Todo vaso é preparado Pelo fogo bem queimado Não deixa o vaso ali no chão Vai pra casa do moleiro Vai perder o seu perdão Vai pra casa do moleiro Faz o sujo, ele limpa e modifica o coração Vai pra casa do moleiro Vai pedir o seu perdão Vai pra casa do moleiro Faz o sujo, ele limpa e modifica o coração Seu grande amor É infinito Pode clamar Que ele ouve o seu grito Seu grande amor Não tem limite Ele é Deus forte Ele é poderoso Ele existe Glória ao Senhor Jesus Cristo Vamos compartilhando o povo de Deus E fiquem conosco até as 11 da manhã Vai pra casa do moleiro Vai pedir o seu perdão Vai pra casa do moleiro Faz o sujo, ele limpa e modifica o coração Seu grande amor Seu grande amor É infinito É infinito Pode clamar Que ele ouve o seu grito Seu grande amor Não tem limite Ele é Deus forte É poderoso Ele existe Ele é Deus forte É poderoso Ele existe Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Esses belíssimos louvores Com Oswaldo Nascimento Fogo do Senhor Que essa foi para minha querida Laís Moura Lá de Herculândia Em São Paulo E também você ouviu Também com Nicolete Na Casa do Oleiro Que essa foi para meu querido Isaac Ferreira E também para sua esposa Adélia Lá do bairro do Bom Jardim Aqui em Fortaleza No Ceará Deus abençoe Minha querida Laís Moura De Herculândia Em São Paulo E Deus abençoe Também meu querido Isaac Ferreira E também a sua esposa Adélia Aí do bairro do Bom Jardim Aqui em Fortaleza No Ceará Muito bem queridos Agora 10 horas Mais 25 minutinhos Lembrando também Os irmãos Que a nossa edição especial De hoje Essa que está acontecendo Nesse momento Vai estar disponível Logo mais Lá no nosso canal Oficial do Youtube Da FA Produções Se inscrevam lá E ativem o sininho De notificações Para receberem Toda a nossa Programação Da FA Produções Meus queridos E amados irmãos E também lembrando Aos irmãos também Que hoje Às 20 para as 10 da noite Você não pode perder Também o nosso Momento do Clamor Onde estaremos Descendendo Por sua vida E por sua família Em nome de Jesus Você não pode perder Meu querido Minha querida Hoje Às 20 para as 10 da noite O nosso Momento do Clamor Onde estaremos Descendendo por sua vida E por sua família Em nome de Jesus Muito bem Enrecadado nesse momento Agora 10 horas Mais 26 minutinhos Vamos agora Dedicar o próximo Louvor agora Para o nosso Querido e amado Irmão Antônio Carlos Ele que sempre Está dando o ar Da sua graça Aqui na nossa Programação Da FA Produções Vamos dedicar para ele O louvor do Batistão do Sax A canção por título Meu Brasil Pentecostal Vamos de louvor E voltaremos já Com muito mais Para vocês Povo de Deus Quando isso Vamos chegando Povo de Deus Vamos chegando Vamos compartilhando Dando o ar Da sua graça Aqui na nossa Programação Da FA Produções Vamos de louvor E voltaremos já já Com muito mais Para vocês Agora 10 horas Mais 26 minutinhos Se aconteceu em Pentecostes Acontecerá Neste lugar É só confiar Repara o altar Retira as cinzas Põe óleo no altar Põe óleo no altar Põe óleo no altar Porque aqui e agora O fogo vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Fogo santo Neste lugar E todos os que crerem Jesus vai batizar Retira as cinzas Põe óleo no altar Porque aqui e agora O fogo vai cair Primeiro aconteceu no Monte Orede Depois com Elias Põe óleo no altar Põe óleo no altar E aí o fogo santo Chegou lá no cenáculo E os cento e vinte Davam glórias mil E foi se alastrando Pelo mundo afora Até que velho Fico na Vingre Incendiaram Meu Brasil Vai cair Vai cair Põe óleo no altar Põe óleo no altar E todos os que crerem Jesus vai batizar Retira as cinzas Põe óleo no altar Porque aqui e agora O fogo vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Põe óleo no altar Põe óleo no altar E todos os que crerem Jesus vai batizar Retira as cinzas Põe óleo no altar Porque aqui e agora O fogo vai cair Alô, Belém do Pará Peço do Pentecostes do Brasil O meu abraço e a minha saudação A todos os irmãos paraenses A todos os irmãos paraenses Saúdo aos estados Do norte, nordeste, sul, sudeste E as longínquas Em extraordinário Fernando de Noronha É o fogo do Espírito Aquecendo o meu Brasil Aquecendo o meu Brasil Pentecostal Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Fogo santo Neste lugar E todos os que crerem Põe óleo no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Vai cair, vai cair Todo santo neste lugar E todos os que crerem, Jesus vai batizar Retira as cinzas, olha no altar Porque aqui e agora o fogo vai cair Eita maravilha de Deus, meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor com o Batistão do Sax Interpretando a canção por título Meu Brasil Pentecostal E essa foi para o meu querido irmão Antônio Carlos Deus abençoe sua vida, meu querido irmão Antônio Carlos Que se encontra em seu expediente Mas sempre está dando lado a sua graça aqui na nossa programação da FA Produções Muito bem queridos, agora 10 horas mais 30 minutinhos Lembrando também aos irmãos também que hoje das 22 até as 23 horas Você não pode perder o programa Missão Através da Música Com o nosso querido cantor Pedro Ribeiro E também o meu amigo Ricardo Batista Nos trabalhos técnicos na 98 Web Piracicaba Você não pode perder meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus para a minha vida e para a sua vida Hoje das 22 até as 23 horas O programa Missão Através da Música Pela 98 Web Piracicaba Você não pode perder meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus Muito bem, recado nesse momento agora 10 horas mais 31 minutinhos Vamos agora dedicar o próximo louvor É, o próximo louvor vai para a nossa querida irmã Maria Rita Lá de Torrões, lá no Pernambuco Ela que gosta muito deste hino O Homem de Branco Vamos ouvir na voz de Eliette Elisnelsa O Homem de Branco Também gravado pelo nosso querido pastor Eliezer Rosa Mas vamos ouvir na voz de Eliette Elisnelsa a canção O Homem de Branco Vamos de louvor Voltaremos já com muito mais para vocês Agora 10 horas mais 32 minutinhos O Homem de Branco Tudo seu respeitou Como um brilho do sol envolvendo a mim O Homem de Branco Está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo Ele está operando Pois é grande calor Eu vejo agora Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas O Homem de Branco Compartilhe o povo de Deus E fique conosco até as 11 da manhã Ele está enxugando Ele está enxugando Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão, está bem ao teu lado, ouvindo o teu pranto, porque choras calado, poderoso ele é, tudo pode te fazer, abra teu coração. O homem de pranto está passeando no meio da igreja, eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande a dor. Eu vejo agora, pelos olhos da fé, ele está enxugando, todas as águias, o homem de pranto tem as marcas da cruz, não é outro, é Jesus. Muito bem, tá aí então, meus amados e queridos irmãos, vocês acabaram de ouvir este lindo louvor, o homem de branco, na voz de Eliette Elisnelsa, que essa foi para minha querida irmã Maria Rita Lá de Torrões e Pernambuco. Deus abençoe a sua vida, minha querida irmã Maria Rita Lá de Torrões e Pernambuco, sempre dando o ar da sua graça aqui na nossa programação da FA Produções. Para você que vai chegar nesse momento, vai compartilhando, meu querido e minha querida, e fique conosco até as 11 da manhã. Como os irmãos puderam perceber aqui, nós estamos aqui com o nosso querido cantor Cícero Nogueira, com este lindo LP, Se Jesus Voltasse Agora, lançamento de 76 aqui, por três gravadoras, som evangélico, RDE e também a gravadora alfa. Essa conforme os irmãos estão observando aqui na tela aqui do seu celular, e também do seu smartphone, e também do seu tablet. E também aqui na minha frente, nós estamos aqui com este lindo LP de Luiz de Carvalho, e também com a Mara da Lila, o LP ontem e hoje, aqui, abrilhantando ainda mais aqui os nossos estúdios aqui da FA Produções. Muito bem, queridos, agora 10 horas mais 36 minutinhos. Lembrando também aos irmãos que, hoje, das 22h até as 0h, você não pode perder o programa Peça, seu louvor preferido, na Rádio Prisma SP. Você não pode perder, meus queridos e queridas, vai ser bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Em nome de Jesus, hoje, das 22h até 0h, o programa Peça, seu louvor preferido, na Rádio Prisma SP. O que está na Prisma, está legal, povo de Deus! Muito bem, queridos, agora 10 horas mais 37 minutinhos. Vamos agora dedicar o próximo louvor agora para a minha querida Edna Moraes. Ela, que sempre está do lado da sua graça aqui na nossa programação da FA Produções. Vamos dedicar para ela o hino 169 da nossa arpa cristã, Ó Jesus me ama, na voz do nosso querido cantor Luiz Arthur. Vamos, louvor, e voltaremos já com muito mais para vocês. Agora 10 e 37. Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, por que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar O juízo não pensava Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, por que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Por isso deseja te salvar Vamos compartilhando o povo de Deus E fique conosco até as 11 da manhã Já cansado do pecado Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo Tem tristeza, não pensava Tem tristeza, sim, de dor Oh, por que Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Pois deseja te salvar Te salvar Muito bem, queridos Agora faltam 20 minutinhos Para as 11 da manhã Pô, meu Deus Vocês acabaram de ouvir Este lindo louvor Da nossa arpa cristã Oh, Jesus me ama Na voz do nosso querido Cantor Luiz Arthur Que essa veio para a minha querida Edna Moraes Que sempre está ligadinha Conosco aqui na nossa Programação da FA Produções Deus abençoe a sua vida Minha querida irmã Edna Moraes E muito obrigado Por estar sempre Nos prestigiando aqui Na nossa programação Da FA Produções Muito bem, queridos Agora faltam 19 minutinhos Para as 11 da manhã Como as horas passam rápido Não é, meus amados e queridos Mas Deus é maravilhoso Nossas vidas Hoje e sempre Para a glória de Deus Lembrando também Os irmãos Sabem que Amanhã Das 14 até as 15 horas Você não pode perder também A nossa live especial Cada disco Uma história Onde vamos dar prosseguimento Com a nossa série Gravadoras Que a gente nunca esquece Você não pode perder Meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus Para a minha vida E para a sua vida Amanhã Das 14 até as 15 horas A nossa live especial Cada disco Uma história Você não pode perder Meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus Para a minha vida E para a sua vida Em nome de Jesus Lembrando nós irmãos Também que brevemente Nós vamos Também estar estreando Mais um programa Abençoado Aqui na FA Produções Que é o programa Cristo é a resposta Você não pode perder Meus queridos e queridas Que a qualquer momento Nós iremos entrar Ao vivo Para divulgar O dia e horário Nosso De mais um programa Abençoado Que vai estar também Na nossa grande Programação da FA Produções Que é o programa Cristo é a resposta Você não pode perder Meus queridos e queridas Vai ser benção de Deus Para a minha vida E para a sua vida Em nome de Jesus Muito bem Recados usados Nesse momento Agora das horas Mais 42 minutinhos Vamos agora Dedicar o próximo Louvor Para o apresentador É Para o apresentador Sim do programa Missão Através da Música Meu querido cantor Pedro Ribeiro Lá de Piracicaba Em São Paulo É Vamos dedicar para ele O louvor Da sua irmã Claro Com a Marley Ribeiro Letra e música De autoria do próprio Cantor Pedro Ribeiro A canção Firme na rocha Agora estou Vamos de louvor E voltaremos já Com muito mais Para vocês Para vocês Agora 10 horas Mais 43 minutinhos Quando entreguei-me A Jesus E a ele Dei meu coração Algo diferente Aconteceu Novo sol Brilhou pra mim O amor Em me nasceu Algo diferente Aconteceu Novo sol Brilhou pra mim O amor em mim O amor em mim Nasceu Oh, com Cristo Agora estou Oh, com Cristo Agora estou Oh, com Cristo Dois pinheiro Me tirou Dois pinheiro Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Dois pinheiro Me tirou Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Glória Glória ao Senhor Jesus Cristo Vou compartilhando O povo de Deus E fique conosco Até as 11 da manhã Com Cristo Para sempre Quero estar Com ele Sempre vou ficar Com Cristo Para sempre Irei andar E no lindo País Com ele Irei morar Com Cristo Para sempre Irei andar E no lindo País Com ele Irei morar Oh, com Cristo Agora estou Oh, com Cristo Ao céu Eu vou Dois pinheiro Me tirou Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Dois pinheiro Me tirou Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Dois pinheiro Dois pinheiro Me tirou Dois pinheiro Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Dois pinheiro Me tirou Firme na rocha Agora estou Ao mundo Não quero voltar Dois pinheiro Dois pinheiro Me tirou Firme na rocha Agora estou Eita maravilha Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor com Marli Ribeiro Firme na rocha Firme na rocha Agora estou Que essa foi para o meu querido cantor Pedro Ribeiro Deus abençoe a sua vida meu querido cantor Pedro Ribeiro E obrigado por estar sempre acompanhando aqui conosco aqui a nossa programação da FA Produções Sempre com aquelas frases de sempre como você sempre fala no programa Missão Através da Música E como eu sempre digo a vida é uma canção quando se tem Jesus no coração O povo de Deus para você que vai chegar nesse momento vai compartilhando meu querido e minha querida E fica conosco até as onze da manhã povo de Deus Que lembrando também aos irmãos que neste domingo das quatorze até as quatorze e trinta Você não pode perder também a nossa live de louvor na minha voz e nos que marcaram época Você não pode perder meus queridos e queridas vai ser benção de Deus para minha vida e para sua vida E para sua vida em nome de Jesus Muito bem A nossa live de louvor na minha voz e nos que marcaram época Você não pode perder meus queridos e queridas vai ser benção de Deus para minha vida e para sua vida em nome de Jesus Muito bem Recado desse momento agora 10 horas mais 49 minutinhos Estamos já quase aí caminhando para os minutos finais da nossa edição especial de hoje Mas vamos atender o nosso querido Moneiro Snato Sanz Moneiro Snato, cadê você Moneiro Snato? Vamos atender os seus louvores nesse momento com Marina de Oliveira Faça um teste e também com Jorge Araújo livre da morte Vamos Girovô e voltaremos já com muito mais para vocês Agora 10 horas mais 49 minutinhos Tem muita gente que não percebe o quanto Deus tem a nos dar Não acredita em suas preces Estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar-lhe a vida E tudo, tudo o que você tiver Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo para você Esqueça do mal e quando menos perceber Cristo vai dar tudo novo para você Saiba que o reino de Jesus Cristo Não dá somente para você Compartilhando de sua vida Você logo vai saber Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo para você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo para você Esqueça do mal e quando menos perceber Cristo vai dar tudo novo para você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo para você Ele vai dar tudo novo para você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo para você Esqueça do mal e quando menos perceber Cristo vai dar tudo novo para você 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 Eu já achei um amigo que é caro, sim, pra mim. Eu encontrei um amor que é raro, sim, pra mim. Livre da morte, eu serei, para sempre com ele eu viverei. Eu encontrei um amigo verdadeiro, sim, pra mim. Eu encontrei um amor verdadeiro, sim, pra mim. Livre da morte, eu serei, para sempre com ele eu viverei. Livre da morte, eu serei. E para sempre com ele eu viverei. Livre da morte, eu serei. E para sempre com ele eu viverei. Livre da morte, eu serei. Livre da morte, eu serei. Eu serei. Eu serei. Já com as considerações finais, encerrando a nossa edição especial de hoje. Agora 10 horas mais 58 minutinhos. Música 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 especial cada disco, uma história das 14 até as 15 horas. Vamos agradecer ao Senhor por mais esta edição de hoje concluída para a glória de Deus. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade, muito obrigado ao Senhor por mais esta edição de hoje concluída para a glória de Deus. Abençoe a cada ouvinte que participou, com belíssimos louvores e que também foi atendido com belíssimos louvores aqui na nossa edição especial. Fica conosco, dá-nos a tua graça, nos dê uma ótima e abençoada no final de semana na tua cena na companhia e que amanhã à tarde nós possamos estar aqui de volta para mais uma programação abençoada aqui na FA Produções. Fica conosco, dá-nos a tua graça, é o que tudo já te pedimos e agradecemos. E no nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida que ficou conosco durante todo o início da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis. Deus abençoe a sua vida grandemente e até amanhã, se Deus quiser, em nossa live especial cada dia com uma história das 14 até as 15 horas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um ótimo e abençoado final de semana na companhia de Cristo Jesus e até amanhã, povo de Deus. Tchau, tchau, gente. Amiga! Começa agora. Encerra-se nesse momento o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Prometendo voltar na próxima quinta-feira de nove até as dez da manhã, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor e eu fui. Tchau, tchau! Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida que ficou conosco durante todo o início da nossa edição especial do nosso programa Melodias Inesquecíveis, atendendo aos nossos amados irmãos. Deus abençoe a sua vida grandemente e tremendamente a sua vida e até amanhã, povo de Deus. Em nossa live especial, cada dia com uma história das 14 até as 15 horas. Até amanhã, povo de Deus!